Música Eu não toco meu rachinho, amarradinho de cipó Vou a casa da cidade, nem que seja um mangamó Eu moro lá no deserto, sem vizinho eu vivo só Só me alegra quando pia lá pra aqueles que afundam Eu ia um buchitão e eu choro Eu ia um buchitão e eu choro Quando ontem é madrugada, canta o galo caixó Via triste a cruz, anda com vida no banhão Quando chego em padecer, via triste o jaó Só me alegra quando pia lá pra aqueles que afundam Eu ia um buchitão e eu choro 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 Só me alegra quando pia lá pra aqueles que afundam Eu ia um buchitão e eu choro Eu ia um buchitão e eu choro Eu faço minhas caçadas Meio antigo e saio só Espingada de cartucho Bate o mar e tira a cor Venho buzina e cachorro Pra fazer porra, porra, porra Só me alegra quando pia lá pra aqueles que afundam Eu ia um buchitão e eu choro 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 E eu choro Ei, Roberta!